O comentarista Marcelo Borges é o primeiro contratado a ser anunciado pelo projeto Feras do Cajuru na Rádio Sagres 730. É um projeto bem audacioso, né? Eu fico muito feliz em fazer parte dessa equipe, reencontrar amigos, a gente trocar ideias sobre futebol. Na verdade, ninguém é melhor do que ninguém, a gente faz uma troca de ideias, de conhecimentos e certamente vamos levar o melhor para o nosso público. O novo integrante da equipe de esportes foi anunciado nesta segunda-feira, durante o programa Debates Esportivos, por Jorge Cajuru, um dos colaboradores do projeto. Então anuncio para todo o estado de Goiás, para o rádio goiano, dar um abraço especial, dizer seja bem-vindo, é craque da seleção brasileira do rádio e é prazerosamente fera do Cajuru, Marcelo Borges. Eu me lembro muito de Jorge Cajuru, hoje senador da República, Charlie. Eu comecei na minha carreira no Goiás, ele super me valorizou, mas naquela época não tinha cabeça suficiente para ser o 10. Comecei muito novo, um pouco meio perdido, mas hoje aqui ao lado dele, como comentarista de futebol, um pouco mais preparado e cada dia mais a gente vai evoluindo para levar sempre o melhor para os nossos ouvintes. E certamente, no meu íntimo, eu estou muito feliz em fazer parte da equipe, principalmente lá do Cajuru, que é o maior fenômeno da comunicação desse país. Ex-jogador do Goiás e de vários outros times pelo país, Marcelo Borges começou a carreira de comentarista em 2010, na então Rádio 730. E agora, retorna ao prefixo para fazer parte da nova equipe esportiva na Sagres. Já esperava essa recepção pelos amigos antigos e foi um dos dias mais felizes da minha vida.